O Departamento de Cultura de Três Lagoas está com inscrições abertas para curso de fotografia. As inscrições para o curso de fotografia básica iniciam hoje e podem ser feitas também na sexta-feira, dia 27, e nos dias 30 e 31 de agosto. E deve ser presencialmente na sede da própria Diretoria de Cultura, que está localizada na Avenida Rosário Congro, na antiga estação ferroviária. As aulas serão presenciais, porém obedecendo todas as medidas de biossegurança. Nesta aula, para iniciantes, serão abordadas técnicas de iluminação e também de edição. Para participar, é necessário que o aluno possua a sua própria câmera fotográfica. O curso é realizado pelo Núcleo Audiovisual do Departamento de Cultura e está aberto para todas as pessoas acima de 16 anos de idade. As vagas são limitadas, 25 no total. As aulas se dividem entre teoria e prática. Outras informações podem ser obtidas através do 3929 9984.